Oi, pessoal! Começando mais um vlog aqui no canal e hoje eu vou levar vocês por uma spring cleaning, né? Então vou fazer aquela faxinona agora que o inverno finalmente acabou. Sim, estamos em outubro, quase novembro e ainda estava frio até semana passada, mas essa semana o sol realmente saiu. Hoje está fazendo 30 graus, gente. 30 graus. Eu estou suando, graças a Deus. E aí tirei todas as roupas do guarda-roupa, coloquei tudo aqui na cama, separei no montinho outras aqui para doar. Vou tirar tudo que eu não uso, vou fazer a troca de roupas da estação, vou guardar todos os casacos, graças a Deus, guardando casaco, suéter, touca, cachecol e vou tirar de volta as roupas de verão, as roupas, né? De alça, roupa sem manga. Estou muito animada. Abri aqui todas as janelas para entrar um vento, um sol. Vou colocar, como eu disse, essas roupas de inverno em malas e aí eu coloco na parte de cima do guarda-roupa, deixo as malas aqui no cantinho no quarto de visitas e aí deixo mais perto, né? Deixo fácil só as roupas de primavera e de verão. Estou muito animada! Tchau, tchau! Tchau! No final das contas, consegui tirar, destralhar esses dois sacos de roupa que eu não estava mais usando e aí eu vou doar, vou dar para algumas irmãs lá da igreja também, vou ver se alguém quer. Eu amo fazer esse tipo de destralhe porque assim eu consigo visualizar melhor aquilo que eu tenho, o meu sonho de princesa gospel, usar todas as peças que eu tenho, que todas as peças do meu guarda-roupa conversem entre si, eu estou caminhando para esse guarda-roupa funcional. Eu já falei com vocês que meu objetivo é ter poucas peças, peças duráveis, peças que combinem entre si e se eu tiver um guarda-roupa entulhado eu não vou conseguir fazer isso. Eu tirei várias roupas para doar porque esse ano foi o meu primeiro inverno, né? Foi a primeira vez que eu peguei ali os três meses de inverno, na verdade três não, né? Porque começou a esfriar lá em março e só terminou agora em outubro. E aí, como eu não tinha roupa e como a gente não tinha dinheiro para investir em roupa de inverno, que é bem caro, eu fui nos brechós, eu fui em alguns brechós aqui da cidade e acabei comprando muita coisa. Achei peças maravilhosas que me salvaram, mas como eu estava com muito frio e foi esfriando e não tinha roupa, eu saí comprando tudo que é roupa, sabe? E aí, agora que o inverno passou, eu vi o que foi que funcionou e o que foi que não funcionou tão bem e vou poder fazer escolhas melhores no próximo inverno. E aí eu retirei as roupas que eu fui usando porque estava frio e eu tinha que me cobrir de alguma forma, mas que eu percebi que não funcionaram tanto ou que não eram tanto o meu estilo e aí eu espero no ano que vem conseguir investir em roupas de maneira mais acertada. Com certeza eu vou continuar garimpando em brechó, mas eu já percebi o que funciona para mim, o que eu gosto de usar no inverno e por isso que eu tirei várias roupas. De novo, eu amo esse clima de renovação, de estação virando e de finalmente poder tirar essas roupas e limpar a casa, arejar a casa, isso tudo é maravilhoso. Eu super incentivo vocês a fazerem esse tipo de coisa, mesmo que vocês não tenham onde vocês moram, não tenha as estações do ano bem definidas, é sempre interessante fazer esse tipo de destralhe de vez em quando para você não ficar amontoando peças aí no seu guarda-roupa e não ficar aquele lance de que ai, eu não tenho roupa e seu guarda-roupa está lá entulhado e nada conversa entre si. Então isso é bem interessante, tirar aí, desentulhar o seu guarda-roupa vai te ajudar a enxergar as coisas com mais clareza. Oi gente, vim falar um pouquinho sobre uma das minhas leituras. Eu estou lendo esse livro aqui, O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield. Esse aqui é um livro sobre hospitalidade. Para quem conhece a Rosária, ela é a autora daquele livro maravilhoso, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Ela era lésbica, super envolvida no movimento feminista, uma professora universitária bem engajada nesses movimentos identitários. E aí ela se converteu. Para quem conhece a história dela, a hospitalidade de um casal, de um pastor e sua esposa, essa hospitalidade teve um papel muito importante na trajetória dela rumo à fé cristã. Então, por isso, a hospitalidade passou a ser uma marca da vida da Rosária. E aqui ela fala sobre como nós podemos aproximar estranhos, transformar esses estranhos em amigos e transformar esses amigos, mediante a pregação do Evangelho, em irmãos em Cristo. Então é uma forma de você acolher e amar as pessoas. Ela fala principalmente de pessoas diferentes, porque ela veio de um ambiente muito contrário à fé cristã. Então ela pensa muito em acolher essas pessoas, em aproximar essas pessoas, para que essas pessoas tenham contato com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou amando demais essa leitura. Eu amo a Rosária e eu estava com muita saudade de ler os livros dela. Oi, pessoal! De volta aqui ao vlog. Eu sumi. Hoje já é segunda-feira de tarde, 4 horas da tarde. E eu sumi porque esse vlog está meio caótico, principalmente porque eu estou fazendo um detox das redes sociais. Então faz uma semana, mais ou menos, que eu estou longe do Instagram. E aí acabou que eu perdi o ritmo do vlog aqui também, por estar meio desconectada. E aí eu queria aproveitar para conversar com vocês sobre isso, sobre essa experiência de detox digital. Eu já fiz uma experiência dessas. Eu passei uma semana sem Instagram, eu compartilhei aqui com vocês no YouTube. E dessa vez eu pretendo ficar um tempo a mais, porque eu sinto que para calibrar, para recalibrar, na verdade, as minhas práticas, a maneira como eu lido com as redes sociais, esse tempo off, esse tempo fora, me ajuda. Eu estava querendo reduzir o meu tempo, principalmente no Instagram, que é a rede social que mais me distrai. Eu acredito que eu devo passar mais tempo no YouTube, mas é porque geralmente eu vejo vídeo no YouTube enquanto eu arrumo a casa, enquanto eu lavo louça. Mas o tempo ali em que eu fico distraída numa coisa, o tempo ali que eu gasto e que eu poderia estar fazendo outra coisa, é principalmente no Instagram, por isso que esse detox é daquela rede social. E aí eu quero, né, reduzir esse tempo no Instagram. Só que quando eu comecei esse detox, comecei esses dias de detox, eu percebi também que eu preciso de mais intencionalidade, de objetivos mais claros, né? Então além de reduzir esse tempo de redes sociais, eu também quero melhorar o meu foco. E para isso eu percebi que mesmo o YouTube, que eu boto lá um vídeo enquanto eu lavo louça, faço outras coisas, eu percebi que eu estava buscando por alguém falando por alguma distração no YouTube sempre que eu tinha algum momento... Opa, derramei aqui meu chá. Sempre que eu estava sozinha e que eu estava ali fazendo uma atividade e que eu podia botar um vídeo para eu ouvir, eu sempre colocava ali um vídeo. E eu lembro que naquele livro Redimindo o Seu Tempo, que inclusive tem uma série aqui, se eu não me engano tem sete vídeos, a série completíssima sobre o livro, está bem especial essa série. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você ir lá conferir. E lá o autor fala sobre momentos de silêncio. Então, claro que você vai fazer uma caminhada, vai para a academia, é interessante que você ouça um audiobook, coloque ali uma palestra, um curso que você está fazendo. Isso tudo é interessante, né? Porque você vai associando aí uma atividade que você faz no automático a uma outra coisa ali, né? Você está ouvindo outra coisa. Só que é importante que a gente tenha momentos de total silêncio. Então, quando você está ali tomando café da manhã, sozinho, você tomar café da manhã em silêncio. Quando você está de repente mesmo lavando a louça, que é uma atividade super automática, se você sente que sua mente está muito cheia de ruídos, né? É interessante que você separe ali aquela atividade para você fazer em silêncio mesmo. E nessa segunda semana de detox, né? Eu fiz a semana passada, fiquei fora do Instagram. Nessa segunda semana de detox, eu quero focar em passar menos tempo no YouTube e não precisar necessariamente estar assistindo alguma coisa em segundo plano, estar ouvindo de um audiobook. Eu tenho feito o exercício de ouvir música porque... Gente, eu não escuto música. Eu não sou muito do entretenimento. Eu já comentei isso aqui com vocês. Mas eu tenho aproveitado para meditar em algumas músicas que eu amo, que eu gosto demais e que eu simplesmente acabo não ouvindo porque eu quero ficar vendo vlog, eu quero ficar preenchendo minha cabeça com ruído. A música não causa esse ruído na minha cabeça. Muito pelo contrário. Ela me faz geralmente me concentrar em alguma coisa, meditar em alguma verdade ou alguma coisa, né? Então eu tenho aproveitado para fazer esse experimento. Porque no meu caso, a música não é uma coisa que eu costumo ouvir. De verdade, gente. Eu não sou uma pessoa... A verdade é que eu não sou uma pessoa musical. Eu tenho músicas e bandas preferidas, artistas preferidos, mas eu não sou aquela pessoa que está sempre ouvindo música enquanto faz alguma coisa, sabe? Então eu tenho feito esse exercício e esse vai ser o meu foco, né? Do Detox. Talvez ao final do Detox eu faça um outro vlog compartilhando com vocês como foi essa experiência. Mas eu queria encorajar vocês a tentar objetivamente pensar em como vocês podem usar melhor o tempo de vocês na internet. Então, de repente, reduzindo a quantidade de tempo que você passa nas redes sociais, o seu celular muito provavelmente tem uma ferramenta que te diz onde você gasta cada minuto no celular. No meu Android, né? É uma ferramenta chamada o Bem-Estar Digital. Uma coisa assim. Segurança e Bem-Estar Digital. O próprio Instagram te dá a quantidade de tempo que você fica por lá. Então é interessante você ver. Talvez você fique chocado ao se deparar com esse número. Mas é muito interessante que você veja isso e que você tente objetivamente reduzir esse tempo. Então, seja dizendo, né? Colocando uma meta de, ah, eu só vou pegar o meu celular de manhã, né? Depois que eu fizer isso, isso e aquilo. No meu caso é depois o devocional. Ou duas horas, uma hora antes de dormir. Eu não vou mais pegar o meu celular. Então, você pode tomar essas medidas, né? Você pode também pensar em um dia da semana para você ficar off. Talvez o final de semana. Ou fazer como eu. Tentar exercitar o músculo do foco, né? Focar em outras coisas ou ter momentos de puro silêncio. Eu tenho procurado fazer isso e para mim é bem difícil. Porque eu sou uma pessoa muito falante. E eu quero estar sempre preenchendo a minha cabeça com ruídos. Mas eu sei que isso não é bom. E aí, como objetivo, né? Além de ter esse foco, eu quero produzir mais. Na verdade, eu já compartilhei aqui com vocês. Eu gosto mais da palavra frutificar. Então, eu quero frutificar mais. Pensando, né? Refletindo, meditando em conteúdos cada vez melhores para eu trazer aqui para vocês. Mastigando, digerindo bem aquilo que eu leio para poder trazer de conteúdo aqui para vocês. Uma das coisas que a gente observa quando a gente passa um tempo longe das redes sociais é que a gente ganha tempo, né? Que a gente tem mais tempo do que a gente achava. Então, eu quero frutificar usando esse tempo recuperando de volta, na verdade, esse tempo. Não é nem o tempo que sobrou. É recuperando esse tempo que, geralmente, eu passava ali distraída. Comentem aqui o que vocês fazem, né? O que vocês estão tentando fazer para melhorar o tempo de vocês nas redes sociais. Eu vou gostar muito de saber, de trocar essa ideia com vocês nos comentários. Me digam aqui se vocês querem mais conteúdo sobre sabedoria digital, né? Como é que a gente gasta melhor o nosso tempo. Oi, pessoal! Hoje é terça-feira. A gente já foi para a feira agora de tarde. São quatro da tarde. A gente ama ir para a feira porque lá a gente encontra coisas bem frescas. Não necessariamente, na feira que a gente vai aqui, não necessariamente muito mais baratas do que no mercantil. Mas a gente sempre encontra coisas muito frescas. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que a gente comprou. Comprei tomate italiano. Eu amo esse tomate. Eles estão bem bonitos. Comprei macaxeira já descascada. Eu não sei como é que vocês chamam isso aí no estado de vocês. Se é mandioca, se é macaxeira. Aqui eles chamam aipim. Mas lá no Ceará a gente chama macaxeira. Aí aqui tem cenoura, que a gente consome demais. Mais abacate, que finalmente estava maduro e barato. Alho. Isso aqui é ameixa. Essas mini ameixinhas que começaram a dar agora. Beterraba. Alho. Pêssego, que já voltou a dar. Graças a Deus. A gente está entrando na época do pêssego. Aí aqui tem banana. Uma mais verde. E aquela ali está mais madura. E aqui tem rúcula. Olha o tamanho desse molho de rúcula. Foi dois reais, gente. Eu amo comprar isso na feira. E aí eu comprei esse aipim já descascado porque eu vou fazer pão de queijo de aipim. Na verdade é pão de aipim, né? Não vai queijo, mas fica parecendo um pão de queijo. Eu já tenho alguns ali congelados. Inclusive eu vou descongelar eles agora para o café. Gente, eu amei esse negócio de fazer e congelar. Porque agora eu vou tirar do congelador direto para o forno. E fica um lanche maravilhoso. É bem saudável. Quem me passou a receita foi a minha nutricionista. Eu vou deixar a receita aqui embaixo. É bem fácil de fazer, bem tranquilo. O meu só ficou meio sem sal. Vou colocar um pouquinho mais de sal da próxima vez que eu for fazer. A gente já comprou de novo para fazer mais. E eu vou congelar para a gente, quando quiser comer de café da tarde, alguma coisa assim, como a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica. Essa é a peça. Eu acho que essa peça é chamada de Ascension ou de Birth de Cristo. E eu acho que é bonita. É só cores. Não tem o exacto tamanho, vamos dizer. Eu não gosto dessa peça. Essa peça? É muito abstrata para mim. Sim, mas eu acho que a ideia não é representar algo que nossos olhos possam apreender imediatamente. Porque apenas uma coisa sem forma pode representar algo tão sem forma. Eu entendo, mas eu não gostava. É um maluco. É verdade. Oi, pessoal. Vim aqui finalizar esse vlog. Hoje não aconteceu muita coisa. Na verdade, esse vlog inteiro foi bem picotado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma mistura de várias aleatoriedades. Hoje é feriado, é quarta-feira, dia 2 de novembro. E a gente ia para a casa de um amigo nosso, mas ele ficou doente e acabou que a gente ficou em casa mesmo. E aí eu pensei, nossa, eu vou trabalhar, vou colocar todas as minhas pendências em dia e tal. Só que depois eu pensei, a gente não tem feriado. Tanto o Pedro quanto eu somos autônomos. Então a gente não tem feriado. Nossa rotina de trabalho é bem louca, assim. Porque às vezes a gente tem períodos livres de manhã, de tarde, onde as pessoas normalmente estariam trabalhando. Mas aí a gente trabalha de noite. A gente trabalha feriado. Nossa, nem existe feriado para a gente. Só que aí, como alguns alunos do Pedro cancelaram, aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar esse feriado para descansar, para fazer coisas que eu normalmente não faço. Apesar de que eu tinha que trabalhar também, né? Então fiz coisas de trabalho, mas passei aí o dia num mood mais lento, né? E foi ótimo. Então eu, inclusive, vou aproveitar para fazer uma das minhas refeições livres. No meu plano alimentar, eu posso fazer duas. Eu fiz cookies. Vou comer uma batatinha ali com cookie. Eu sempre faço essa receita na sexta-feira, mas aproveitei que hoje é feriado. Então o dia estava pedindo uma receita como essa. Inclusive, eu quero saber de vocês se vocês querem um vídeo com a maioria das receitas que eu faço. Então tem a receita do iogurte que eu já passei para vocês. Tem o cookie que eu sempre faço. Tem o pãozinho de macaxeira que eu fiz, mas não mostrei o passo a passo aqui para vocês. Então me contem se vocês querem um vídeo só com essas receitas que vira e mexe. Eu falo por aqui com vocês, mas não mostro. E aí, mudando rapidamente de assunto, antes de encerrar, vocês viram que eu estava fazendo aula de inglês com o Pedro. Apesar de hoje ser feriado, ele tinha algumas aulas para dar, não foram todos os alunos que cancelaram. Aí eu aproveitei para fazer minha aulinha também. Como eu disse para vocês, a gente está lendo o livro do Makoto Fujimura. E foi bem interessante esse começo, mas não sei se a gente vai continuar lendo ele nas aulas. Eu acho que eu vou continuar lendo sozinha e aí a gente vai pegar um livro de ficção de repente para a gente ler nas próximas aulas. O bom é que a gente pode fazer as adaptações que a gente quiser e essa flexibilidade é maravilhosa. Lembrando que eu vou deixar o contato do Pedro aqui no box de descrições e aí você, se quiser fazer aula de inglês com ele, entre em contato lá, dá uma olhadinha nos horários dele que eu tenho certeza que vai valer a pena. É isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixem sugestões aqui de como eu posso melhorar nos vlogs. Lembrando que esse não foi lá uma espécie de vlog muito legal porque foi bem cheio de coisas aleatórias. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado um insight ou outro. Até a próxima, Deus abençoe vocês! Tchau, 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 tchau.